Olá amigos, que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão abençoe a todos vocês, nós estamos começando aqui mais uma jornada de fé no nosso dia 11 e agora eu gostaria que você lê-se comigo esta promessa, esta direção, na verdade é uma receita para as pessoas que querem vencer, está escrito assim, mas o justo viverá da fé, porém se recuar, nele não se compraz a minha alma, ora o justo viverá da fé e se recuar, Abraão não recuou, Abraão não desistiu, tudo era contra ele, dia após dia o seu corpo ficava mais velho, dia após dia o corpo de Abraão ficava mais fraco, dia após dia o corpo de Sara ficava mais debilitado, se ela não pôde dar luz quando era jovem, imagine agora uma senhora de idade com mais de 90 anos, Abraão com quase 100 anos, mas ele não recuou, de repente você tem recuado diante dos seus problemas, você tem visto os seus problemas até maiores do que eles são, quando você olha para baixo você só vê problemas, quando você olha para o alto você vê Deus, Deus não está embaixo, embaixo está os seus problemas, ele está no alto, então por isso que você não deve recuar, parte para cima, é isso mesmo, fica aí chorando, derramando essas lágrimas que a senhora está derramando agora, fica aí tremendo, preocupada, fica aí chorando pelos cantos, não vai resolver, não recua não, parte para cima, vai avante, porque Deus é com o Senhor, com a senhora, Deus é contigo, eu quero fazer uma oração hoje pelas pessoas que estão sentindo assim, fracas, desanimadas, você tem visto tantos testemunhos, você conhece a palavra, esse versículo aqui não é novidade para você, não, não é, você conhece de cós salteado, você sabe falar desse versículo, mas você está recuando, dia após dia você está recuando, coloque as suas mãos agora mesmo sobre o seu computador, sobre o seu telefone, tablet, vamos agora fazer essa conexão de fé, por gentileza, fecha os seus olhos, Deus da Bíblia, em o nome de Cristo Jesus, aonde quer que esta pessoa esteja, neste exato momento, orando junto comigo, em alguma parte deste mundo, porque o vídeo está online, na internet, e todos têm acesso, então eu não sei a situação física ou espiritual dessa pessoa, talvez ela pensa até em suicídio, ela não fala para ninguém, porque ela se mostra uma pessoa forte, mas ela é fraca, tem sido fraca, e esse pensamento de suicídio está ali latente, dia após dia, mas agora mesmo meu Deus, eu peço que o Senhor dê força para o fraco, eu peço que o Senhor levante o caído, eu peço que o Senhor traga meu Pai a existência, aquilo que não existe, mostra para essa pessoa, que o Senhor não é uma criatura, mas o Senhor é o Criador, apresenta-se para ela como esse Criador forte, assim como o Senhor se apresentou a Abraão, e ele escreveu uma história de sucesso, de vitória, e a história dessa pessoa tem sido de derrota, de fracasso, mas através desta campanha de fé, nesse mês de julho, o Senhor vai fazer com que a vida dessa pessoa seja totalmente transformada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, olha, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, quanto mais você fala do problema, você fortalece ele, ignora esse problema e olha para o alto, olha para frente, o que você quer está na frente, está no alto, não está embaixo, não está atrás, olha para frente, segue em frente, segue em frente, e você vai ver a vitória, você vai ver Deus agindo mais e mais na sua vida, tá certo? Pega essa mensagem, mande para os seus contatos, para os seus amigos, e amanhã nós estaremos de volta na nossa jornada da fé. Que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, abençoe a todos vocês, nunca recue.